A comunidade Carema foi palco da primeira gincana estudantil da escola Antônio Costa Ribeiro. Quatro equipes participaram da competição. Equiloucos, Fênix, Ueira e Mercenários, num total de aproximadamente 200 alunos, inseridos no evento de cúnio cultural e pedagógico. As atividades tiveram início no dia 21 de setembro, dentro da escola, onde os estudantes abordaram literatura de cordel, poemas e músicas, seguido de homenagens aos professores antigos do bairro. Na ocasião, cada equipe adotou uma família carente da localidade. Juntos trabalharam a parte solidária. Dando continuidade, as equipes se empenharam para realizar a bateria de tarefa, boca de forno. Logo após, garota e garota de cada agremiação. Os casais dão destaque às roupas com materiais recicláveis. E a placa... E para fechar, foi apresentado o desempenho final, a chamada performance, com o tema História de Carema. É que Loucos contou os traços da estação ferroviária. O primeiro trem, chamado Maria Fumaça, que rodava a lenha e servia para o transporte de cargas e também de passageiros. Fênix mostrou a primeira casa de forno do bairro. Mercenários vivenciou o momento da estação, com as vendas da época. Nós que vim pelo rio Itapecuru, para comprar vinha de São Luís, Portugal e Rio de Janeiro. Vinha pela vinha de ferro, Terezinha. E para vender a farinha, a mandioca, o arroz, o peixe, a carne, a carema de ouro e depois de compra e vina de mercadoria. Zoeira abordou o festejo do Sagrado Coração de Jesus. Do que já havia alguns moradores, chega uma nova família no bairro, a família de Muniz, que se formava por quatro integrantes, dona Ormigna, seu esposo José Bonifácio e seus dois filhos Sebastiana e José Bonifácio Filho. Dona Ormigna, quando chegou aqui, estava grávida de um garoto que se chamaria Ribamar. A gente tem que construir uma capela e fazer uma festa em homenagem do Sagrado Coração de Jesus. Certo? Então, até hoje, comemora-se o festejo do Sagrado Coração de Jesus em Carema. Fim! Somado os resultados, é que Zoeira vence a competição. Em primeiro lugar ficou, é que Zoeira! Parabéns, 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 parabéns. Parabéns, 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 parabéns. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus e também a coordenação da escola e também agradecer a todos os meus amigos que se dedicaram para a gente ganhar essa gincana. Os organizadores avaliam o evento como positivo. Eu acredito que foi um resultado muito positivo, mesmo a gente tendo muita dificuldade. Os nossos recursos financeiros foram o mínimo possível que tu possa imaginar, mas eles, quando eles receberam a proposta, eles se empenharam, eles se dedicaram, se organizaram de uma forma que nós, enquanto coordenação da escola, chegamos a nos surpreender com o resultado. O resultado que vocês estão vendo é esse aí. Todas as equipes estão de parabéns, porque eles souberam desenvolver essa tarefa com seriedade, com responsabilidade e eu te digo mesmo, foi algo maravilhoso, algo surpreendente e nossos alunos estão de parabéns, muito satisfeitos. Agora, Evandro, um evento como esse é algo inédito aqui no bairro Carema, não é isso? É inédito, é inédito. E o nosso objetivo era justamente esse, tirar eles um pouco das quatro paredes da sala de aula e trazer para uma área dessa, ventilado, para que eles pudessem ter um pouco mais de alegria. E é isso, eles estão de parabéns, se empenharam bastante, houve alguns erros de marinheiro de primeira viagem, mas se dedicaram bastante e tiveram muita criatividade, que a gente sabe que eles têm. Então eu parabenizo todas as equipes, todos os alunos, agradeço muito pela alegria que eles nos proporcionaram aqui, pelo empenho de cada um. Parabéns, alunos da escola Antônio Costa Ribeiro.